Forças da natureza precisamos respeitá-las e cuidar para que fiquemos em segurança e que as chuvas sejam bênçãos para nossa lavoura. Sim, é de Deus. Vejam que maravilha de cenário, os trovões caindo e os raios lampejando. Chove abundantemente, graças a Deus, para que as lavouras deem seu fruto. Mas raios e trovões observem a força da natureza, os relâmpagos, iluminando com seu clarão todo o firmamento. E assim percebemos como a natureza é forte e possamos entender a grandeza do Criador e a nossa humildade perante o firmamento dos céus, que se apresenta com seu grande poder. Observem e vejam e ouçam raios e trovões. O poder de Deus se manifestando através da natureza e o ser humano deve se humilhar perante tanto poder, tanta glória de Deus. Os animais percebem a chegada da trovoada e começam a latir nesta morã de madrugada. Inicia-se assim as primeiras gotículas de água, anunciando que o mais virá. Em suas humildes casas, os lavradores agradecem a Deus, pois estão presenciando que a chuva vem para abençoar sua lavoura de milho, de mandioca, das culturas que ele cultiva, os vegetais, as verduras e os tubérculos. Deus abençoa a lavoura no campo para alimentar a cidade. E são todos abençoados pelo poder de Deus. E assim, no início de mais um dia, mostrando como está maravilhosa a situação do lavrador, da roça, na esperança das chuvas, é que nós também, do campo e da cidade, agradecemos a Deus todas as suas maravilhas. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado, todos os momentos das nossas vidas.